Música Sindicalistas realizam um novo protesto contra a demissão de trabalhadores dos transportes coletivos Está rendendo, hein? Esses trabalhadores ainda não foram readmitidos Esse protesto aconteceu no terminal urbano As entradas do terminal chegaram a ser fechadas por alguns minutos desta manhã O repórter Marilson Maia tem mais informações O Marilson aqui no monitor, Carecone? Marilson Edivaldo Souza, representantes de sindicatos, representantes de associações de bairros, centrais de trabalhadores e até indígenas Voltaram a fazer uma nova manifestação nesta quarta-feira Por conta do movimento que continua repudiando a demissão de membros do Sintipac O Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Coletivos do Acre E também, que inclusive já se arrasta há mais de três meses essa questão E também voltaram a fazer uma nova manifestação para exigir melhorias nos serviços dos transportes coletivos O que você vê nesse momento são eles aqui com o carro de som Cada um fala um pouco e de vez em quando, a cada meia hora, eles estão fechando a entrada do terminal urbano A cada meia hora, eles fecham por aproximadamente 10 minutos a entrada do terminal urbano Impedindo que os ônibus possam circular normalmente Essa é a forma de protesto e repúdio que eles estão fazendo por conta das demissões que eles consideram arbitrárias Realizada há cerca de três meses atrás contra membros do Sintipac Inclusive, a presidente do Sintipac, Celina Costa, que foi uma das demitidas Mas que continua na esperança de que isso possa ser resolvido Vamos tentar conversar com ela aqui agora Com a Celina, que está logo ali na frente Chamar ela aqui um pouco pra frente Celina, vocês voltam de novo hoje Com mais força, inclusive Com mais sindicatos e associações agremiadas Para tentar fazer com que essa situação seja resolvida de uma vez por todas Bom, nós há mais de dois meses que estamos nessa luta E nós já pedimos reunião com a prefeitura, com os empresários E até agora nós não fomos ouvidos Mas hoje tem-se uma assembleia, uma sessão na Câmara dos Vereadores Às 10 horas Às 10 horas, onde nós fomos chamados E também convidaram as empresas Espero que lá tenha-se um bom resultado Senão o movimento vai continuar e a tendência a aumentar Olha aí, Edvaldo, vou tentar conversar aqui também com o Luiz Anut Luiz Anut que representa a força sindical Que hoje está praticamente em peso aqui, Anut E a gente percebe que tem aí essa esperança dessa reunião de hoje Essa assembleia de hoje Ou melhor, esse encontro de hoje Essa reunião com, inclusive, o Sindicol e também a RB Trans na Câmara É sim, nós temos a esperança que hoje os empresários estejam lá na Câmara Municipal Junto com a RB Trans, os sindicalistas, para resolver esse problema Porque nós não podemos aceitar essa perseguição aos trabalhadores Porque a legislação trabalhista dá direito ao presidente, à diretoria A estabilidade de emprego E os empresários rasgaram a Constituição, à legislação trabalhista Ao demitir os colegas trabalhistas Que isso foi conquista de muitos e longos anos A custa de choro, lágrimas por parte dos trabalhadores Agora esses empresários querem desfazer tudo isso E nós não podemos aceitar É por isso que a força sindical Eu, como vereador, também estou apoiando esse movimento E vamos pedir o respeito ao trabalhador E principalmente também ao usuário do transporte coletivo Porque a gente sabe que as empresas são muito defensitárias Na questão de prestar esse serviço para a comunidade A gente sabe que as empresas não estão atendendo a demanda Como deveria atender para que as pessoas sejam bem atendidas Do Terminal Urbano, Marilson Maia para o Gazeta